Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Fabus Belly Boutique. Oi todo mundo, hoje eu vim aqui pra fazer essa maquiagem aqui, mais uma opção de maquiagem de 5 minutos pra vocês. É um look com coral e marronzinho, eu achei super bonitinho. Todos os produtinhos que eu uso é lá da Fabus Belly e eu mostro todos ao longo do tutorial. E é isso aí, quem quiser aprender a fazer essa maquiagem aqui é só continuar assistindo. Bom, eu já comecei com a pálpebra preparada com o Prime Impulsion do Urban Decay. Agora eu vou vim com o Jumbo da NYX na cor Milk, Strombel Milk na verdade, que é esse rosinha. E vou aplicar em toda a pálpebra. Agora com o pincel de aplicação de sombra, esse daqui é o 239 réplica da MAC, lá do kitzinho que vocês encontram na Fabus Belly Boutique. E com a minha paletinha de 88 cores, o Orme versão 3, eu vou pegar a quinta sombra da primeira fileira, essa daqui, que é um tom de coral, meio salmão, e vou aplicar em toda a pálpebra. Agora, com esse pincel aqui de côncavo, ele é o número 14, réplicas da Nars, acho que tá virado do jeito que eu tô mostrando. Não tá certo. Nossa, é isso. Olha, ele é o 14, réplicas da Nars, ele é um pincel de côncavo. Eu vou marcar o meu côncavo, já mostra a cor. E depois, com esse pincel aqui, que é o pincel de cerdas curtas, o número 15, ó, dos réplicas da Nars, eu vou passar rente aos meus cílios inferiores. Esse tom aqui, ó, do outro lado da paleta agora, na terceira fileira, eu também o quinto tom, que é esse tom de marrom médio. Vou aplicar, ó, no meu côncavo e depois rente aos cílios. E com esse pincel aqui, também do Kate Réplica da Nars, que é o número 13, eu vou esfumar. Assim. E com esse mesmo pincel, eu já vou aplicar a sombra iluminadora, que é, ó, da fileira do lado, da fileirinha mesclada, essa sombra aqui, a primeira. Vou aplicar rente à minha sobrancelha. Vou delinear meus cílios com o delineador em gel da costa, ou na cor Turfol, que é o marrom. Eu vou usar o meu pincelzinho chanfrado, réplica do Shuemura. Vou fazer um delineado levemente puxadinho. E na minha linha d'água, eu vou aplicar um lápis bege, esse daqui é o da Panvel. Agora é só finalizar, curvando os cílios e aplicando... o jumbo, não. E aplicando a máscara, que eu vou usar a Telescope da L'Oreal. E é isso, gente. A nossa maquiagem ficou assim. É um olho super simples e bonitinho, nesse tom de coral. Agora vamos aos produtos que eu utilizei na minha face. Com blush, eu fiz uma base com o meu blush da Estila, na cor Sweet Pea, tá? Que é um blush em mousse. Depois eu apliquei por cima um blush da paleta de 28, que foi este daqui, ó. O segundo da terceira fileira. Eu gosto de aplicar o blush em mousse por baixo, porque ele aumenta a fixação do blush. E nos meus lábios, eu optei só por um gloss. Usei este daqui da NYX, que é o 06 Mouth. Ele adiciona cor nos lábios, eu acho que fica super bonitinho. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma maquiagem de 5 minutos. Não se esqueçam de dar o positivo aqui embaixo pra mim, se inscrever aqui em cima no meu canal. E em todas as suas compras lá na Fabs Belli Boutique, tá utilizando o cupom de desconto semifatale. Ok? É isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!